Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Carlos Henrique Pinto Gomes, Felipe do Nascimento Lopes, Geomires da Costa Gomes Filho, Genilso Drummond de Pina, Joyce Lúcia Costa dos Santos, José Márcio Moreira dos Santos, Leandro Pereira dos Santos, Lohan Gomes da Silveira, Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, feita a chamada regimental. Havendo o número regimental, para a leitura da pauta, Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios, dos memorandos, a leitura das matérias na íntegra. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 29 de março de 2016, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária de 16 de junho de 2015, às 10 horas. Ata da sessão extraordinária de 16 de junho de 2015, às 12 horas. Ata da sessão ordinária de 18 de junho de 2015, às 10 horas. Ata da sessão ordinária de 25 de junho de 2015, às 15 horas. Ata da sessão extraordinária de 25 de junho de 2015, às 18h30. Ata da sessão extraordinária de 25 de junho de 2015, às 19 horas. Ata da sessão ordinária de 30 de junho de 2015, às 10 horas. Projeto de emenda modificativa número 001, barra 2016. Requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa dispõe sobre modificar o artigo 2º do projeto de lei número 036, barra 2014, que dispõe sobre a regulamentação do trânsito da Rua das Pedras, Rua Manuel Turíbo de Farias e Orla Bardô, situadas no Centro de Armação dos Búzios, RJ. Indicação número 0029, barra 2016. Requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao serentismo senhor prefeito a distribuição gratuita de kits repelentes a todas as restantes do município de Armação dos Búzios. Ordem do dia. 1. Votação das proposições do tipo projeto de lei. 0. 08, barra 2016. Autor vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa dispõe sobre denominar oficialmente com o nome Antônio Ferreira de Carvalho a Rua 43 do loteamento Praia Rasa na Vila Verde. 0. 09, barra 2016. Autor vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa dispõe sobre denominar oficialmente com o nome Enio Rodrigues de Oliveira, a Rua 42 do loteamento Praia Rasa na Vila Verde. 2. Votação única das proposições do tipo indicação 0029, barra 2016. Autor vereador Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a distribuição gratuita de kits repelentes a todas as restantes do município de Armação dos Búzios. Gabinete da Presidência da Armação Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 29 de março de 2016. vice-presidente Geumires da Costa Gomes Filho. Memorando o número 017, barra 2016, referente justificativa de ausência da sessão ordinária. Venho por meio deste informar que, em virtude de cumprir a agenda fora da cidade, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente à sessão ordinária do dia 29 de março do ano em curso. Questão de ordem, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes e do vereador Henrique Gomes. Presença registrada. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 29 de março de 2016. Assessora Parlamentar, Tatiana Bittencourt. Ofício Gapre, número 131, barra 2016, referente requerimento número 5, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e a atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Geumires da Costa Gomes Filho, em caminho anexa, em mídia digital, CD-RUM, a cópia de inteiro teor da folha de pagamento do mês de dezembro de 2015 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Ofício Gapre, número 145, barra 2016, referente a requerimento número 02, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, em caminho a cópia do memorando SMS, número 192, barra 2016, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, onde presta informações sobre a quantidade de atendimentos realizados no hospital municipal, referentes a acidentes de trânsito do mês de janeiro até o presente momento. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 144, barra 2016, referente a requerimento número 06, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, em caminho anexo às informações sobre a retomada da exploração das vagas em áreas públicas pela empresa contratada, notadamente sobre a existência de decisão judicial vingente que suspenda a decisão liminar que paralisou a referida exploração. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 140, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da lei orgânica municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta casa legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1232, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre instituir, no âmbito do município de Armação dos Búzios, o dia da empregada doméstica a ser comemorado anualmente no dia 15 de dezembro. Vale-me do ensejo para renovar protestos de estima em consideração. Atenciosamente, André Granado da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 139, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da lei orgânica municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta casa legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1231, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre alterar a denominação do locador público, número 0936, constante do anexo primeiro, da lei número 804, barra 2010, passando a ser denominado como Rua José Cabral, e da outras providências. Vale-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 141, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da lei orgânica municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta casa legislativa e, por mim, devidamente sancionada. Lei número 1233, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre denominar oficialmente, com o nome Vovô Rafael de Almeida, a rua localizada no bairro de Jeribá. Vale-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 142, barra 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da lei orgânica municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta casa legislativa e, por mim, devidamente sancionada. Lei número 1234, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre o reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Vale-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado da Gama, prefeito. Senhor presidente, feito a leitura da pauta da sessão ordinária do dia 29 de março de 2016, e também dos ofícios e memorandos dessa data. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Projeto de emenda modificativa número 001, barra 2016. Requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Emenda, dispõe sobre modificar o artigo 2º do projeto de lei número 0036, barra 2014, que dispõe sobre a regulamentação do trânsito da Rua das Pedras, Rua Manuel Turipo de Farias e Orla Bardô, situadas no Centro de Armação dos Búzios RJ. Projeto de emenda modificativa número 001, barra 2016. Dispõe sobre modificar o artigo 2º do projeto de lei de número 036, barra 2014, que dispõe sobre a regulamentação do trânsito da Rua das Pedras, Rua Manuel Turipo de Farias e Orla Bardô, situadas no Centro de Armação dos Búzios. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º do projeto de lei de número 036, barra 2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A carga e descarga de material e produto somente será permitida no horário de 6 às 17 horas, por um período máximo de 15 minutos, salvo os serviços de tanque séptico, que deverá trafegar somente das 7 às 11 horas. Justificativa. Considerando que as ruas objeto da regulamentação do referido projeto de lei possuem vários restaurantes atraindo muitos turistas e moradores, a emenda modificativa propõe ter por objeto adequar o horário da prestação de serviços de tanque séptico para que não coincida com o horário de almoço, evitando expor os clientes dos restaurantes a uma situação anti-higiênica, principalmente em ter que se alimentar no sentido de causar mau cheiro. Sala das Sessões, terça-feira, 29 de março de 2016. Vereador Autor, José Márcio Moreira dos Santos. Indicação número 0029, barra 2016. Requerente Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar o excelentíssimo senhor prefeito a distribuição gratuita de kits repelentes a todas as gestantes do município de armação dos Búzios. Indicação número 0029, barra 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. A vereadora que esta subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica à douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a distribuição gratuita de kits repelentes a todas as gestantes do município de armação dos Búzios. Justificativa. Segundo a presente proposição, todas as gestantes residentes do município de armação dos Búzios devem receber o kit repelente. A medida visa prevenir as grávidas de possíveis doenças causadas pelos mosquitos aegípticos, tais como dengue, chikungunha e principalmente a tal temida zika vírus. É muito grande a preocupação com o surto de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que atualmente atinge todo o país, em especial a contaminação de gestantes e seus bebês, pelo zika vírus, causador da microcefalia. A distribuição dos kits repelentes trata-se de uma medida emergencial ao conjunto de reforços que o Estado e a sociedade brasileira deverão ter de agora em diante para a contenção de uma epidemia de microcefalia viral de proporções e consequências incalculáveis para o país, enfatizou a vereadora. Isto posto e certa de que os ilustres pares participam do ideal de proporcionalizar aos munícipes do nosso município uma excelente qualidade de vida é que rogo pela aquisiência da matéria em epígrafe para que, em detrimento desta aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a concretização da epigrafada indicação. Sala das Sessões, terça-feira, 29 de março de 2016. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora, autora. Projeto de lei de número 008, barra 2016. Senhor presidente, essa foi retirada de... Não, não, é que a gente tem a ordem do dia. Ordem do dia. E esse aqui? Também. Senhor presidente, feita a leitura dos projetos de lei e indicação na íntegra. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 16 de 6 de 2015 a ata da sessão extraordinária do dia 16 de 6 de 2015 a que eles forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 18 de 6 de 2015 a ata da sessão ordinária do dia 25 de 6 de 2015 a que eles forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária do dia 25 de 6 de 2015 a ata da sessão extraordinária do dia 25 de 6 de 2015 a ata da sessão extraordinária também do dia 25 de 6 de 2015 a que eles forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Coloco também a ata da sessão ordinária do dia 30 de 6 de 2015 Aqueles que forem favorar permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Encaminho o projeto de emenda modificativa 01-2016 Para a Comissão de Constituição e Justiça Solicito ao plenário entrar no grande expediente Aqueles que forem favorar permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a usar o grande expediente Seu tempo regimental é de 15 minutos Aprovado por unanimidade A loção Senhor presidente Senhores vereadores Assistência que nos honra com sua presença Nossos internautas Um bom dia Bem senhor presidente Nesta manhã eu gostaria de falar de dois assuntos Já abatidos aqui nesta casa Mais uma que de suma importância E que está sendo debatido Mais veementemente nesses últimos dias Que é a questão Da A questão caótica da saúde Bem A gente tem Muitos problemas na cidade E estes problemas Não vêm de agora Estes problemas são antigos O governo André Entrou E desde o pequeno ano Desde o primeiro ano Vêm fazendo uma série De ações Conturbadas Equivocadas Com muita propaganda Mas pouco resultado prático E na saúde E na saúde e na educação É exatamente o que tem acontecido Eu estou aqui Por exemplo Com O programa de governo Do prefeito André Na saúde Parece que ele fez o contrário De tudo que ele pregou na campanha Parece que ele pegou a cartilha E falou assim Agora nós vamos fazer Extremamente o contrário Do que está escrito aqui Porque A realidade é Exatamente essa A realidade de Búzios Nos últimos três anos É exatamente o contrário Do que ele Propôs Em sua cartilha De governo Então ele tem aqui Que ia criar A unidade de saúde Da mulher Primeiro ponto Criar a unidade de saúde Da mulher Bem Ele começou a fazer O contrário Porque há mais de um ano Ou mais de um ano e meio Ou quase dois anos As mulheres não têm Acesso à saúde Mulher grávida Não tem acesso A pré-natal Mulheres não têm acesso A exames De rotina Exames ginecológicos De rotina Eu não estou falando Que ele precisava Criar o centro Da mulher não Eu estou dizendo Que ele precisava Manter os exames Básicos Que as mulheres Precisam E não é Nos últimos seis meses Que isso está acontecendo Está acontecendo Durante os três Últimos anos De governo André Granado Ia criar novos Postos de saúde Da família Isso não Aconteceu Ia criar um centro De especialidade odontológica Também não aconteceu Pelo contrário Regredimos Ia ampliar o quadro De médicos Também não aconteceu E depois disso tudo Centralizaram Os atendimentos No hospital Eu lembro que tinha um pessoal Aqui Da saúde E eu lembro que falei Olha O governo não investe Em pessoal Ele investe em equipamento Porque em equipamento Tem alguém ganhando Então eu já cheguei Inúmeras vezes No hospital E tem caixas E caixas De equipamento Mas não tem médico Nós temos visto Aí na rede social As pessoas filmando Os consultórios Vazios E aí o governo Quer botar a culpa Nos municípios Vizinhos Não Amigos A culpa não é Do município vizinho A culpa é de Já não tinha médico Para atender A população Busiana Agora não tem mais médico Nem é para atender A população busiana E nem o município vizinho Agora querer dizer Que a culpa Da saúde Está caótica É do município vizinho É de uma irresponsabilidade É de uma palhaçada Muito grande Porque não tem mais Ninguém otário Não tem mais ninguém Criança nessa história Todo mundo sabe Que busos Tem mecanismos De melhorar a saúde Agora Não tem médico Ele não contrata médico Aí a gente vai E fica brabo Fica brabo com o médico Mas o coitado do médico Vai lá conversar com o médico Vai lá conversar com o médico Eu quero saber Qual é a pessoa Que depois de Um dia inteiro Recebendo pessoas E tendo que dar atenção Vai estar Trabalhando disposto Um médico disse para mim Rapaz Eu atendo aqui Cerca de 70 80 pessoas Por dia Você acha que você é humano Comigo O cara desabafou Meu amigo Porque não tem médico Tem um bando de fantasma Mas não tem médico E aí Senhores Não tem como A saúde Ter jeito Não tem como Olha Criar sistema De entrega domiciliar De medicamento Está aqui Ele ia criar um sistema Domiciliar De entrega De medicamento Ele fez o contrário Ele mandou uma lei Para cá Restringindo todos os pedidos Judiciários Todos os pedidos Da justiça Ele quis regulamentar Aqui a proibição É isso que aconteceu Nesses últimos três anos Ele fez uma cartilha E depois entregaram Uma cartilha Para ele Contrária Tudo o que estava Escrito aqui Centro veterinário Para controle De natalidade De cães e gatos A câmara botou aqui Emenda Para associação De cães e gatos Ele foi lá e tirou Não estou inventando não Está escrito aqui Está escrito aqui E as ações Que ele também fez Tem mais um monte De coisa aqui Um monte de mentirada Centro de especialidade Oftomológica Ele criou lá Uma salinha Chamou de centro De oftomológico Que nunca funcionou Nunca funcionou Funcionou uma semana Está fechado Está fechado Então O governo Inclusive A propaganda das Sem obras Gente Ele pinta um muro Entra na propaganda Das sem obras Sem obras Pintamos um muro Coloca duas fiadas De tijolo Entra naquela propaganda Das sem obras O resultado Não poderia ser diferente Porque não dá Para enganar Eu sempre digo aqui Que não dá Para fazer Propaganda boa De produto ruim O governo É muito ruim O governo É muito ruim Não adianta fazer A maior Estou falando só de saúde Estou falando só de saúde Tem outras coisas aqui Criar a clínica De recuperação De dependentes químicos Não é mentira Ele nunca quis fazer isso Comparte Aquisição de ambulância Aquisição de ambulância Nós já mostramos aqui Que o contrato De ambulância Do município Que aluga Três ambulâncias Em um ano Dá para comprar Seis E sobrar dinheiro Zero UTI Que não é O contrato Diz que a UTI Não é verdade Mentira Não é UTI Então é um governo De mentiras E quem sofre É a população Vereador Genil Com a parte Obrigado Vereador Felipe Senhor presidente Assistência Vereadores Bom dia Vereador 50 pessoas Tem uma lei De minha autoria Que ela não é respeitada Até hoje Que É obrigado É obrigatório A colocar o nome Dos plantonistas Dos médicos Plantonistas E ali Facilita Não só Para a administração Mas também Para Para quem chega Saber Qual o médico Que está atendendo E a sua especialidade E Eles colocam lá O nome dos 4, 5 médicos Agora Eu fui lá Reclamei Há uns 15 dias Que não estavam fazendo E agora Eles estão colocando Colocam o nome lá Dos médicos E tal A especialidade Só que você vai Ver o médico Não está lá O nome dele Consta Mas ele não está trabalhando E aí nós tivemos lá Estava em média De Espera Para o atendimento De 3 a 4 horas De 3 a 4 horas Em média A espera Para o atendimento A maioria Do Suspeito de dengue Zika Enfim 4 horas Esperando E aí você vê O nome de 4 ou 5 médicos Aí você vai ver Só tem 2 atendendos Só tem 2 atendentes E aí o que o vereador Felipe Constatou Eu ao conversar com o médico Foi a mesma coisa Ele falou Vereador Olha a cadeira Que o médico trabalha Uma cadeira igual Aquela de lá Uma cadeira dura Que não é Flexível Ele não pode Coisa e tal Então ele falou As condições de trabalho Que a gente tem aqui São desumanas A gente trabalha aqui Se ficar 6 ou 8 horas Trabalhando direto Quando sai daqui A gente tem que procurar O médico Que a lombar Nossa A gente não aguenta E ele falou Então é preciso Que dê uma condição Mínima que seja Para o médico Trabalhar Para o profissional Para que ele possa Produzir muito mais Então É preciso cobrar E aí Eu falei com ele A gente está fazendo Esse trabalho E vamos cobrar Daquele médico Porque a gente sabe Que em toda área Tem um profissional Que se esconde Para não atender Que está dormindo Na hora que não é Para dormir Que está descansando Na hora que não é Para descansar Mas a gente tem que Defender também O trabalhador Aquele médico Que se dedica Que atende Como ele falou ali Chega a atender Quase 100 pessoas por dia E ele falou Que é um atendimento Que ele Falam para ele Olha Ainda tem mais 50 Lá fora Daqui a pouco Ainda tem mais 30 Ainda tem mais 40 E vai chegando mais Ele falou Que ele Simplesmente Ele chega e pergunta O que está acontecendo E tal E tem que atender 2, 3 minutos Porque Não dá Então é preciso Que essa Câmara E aí a gente pede Ao presidente Gugu Que a gente Marque uma reunião Com a secretária Para que a gente Não entre nessa questão De chamar para aqui Porque vai levar 20 dias 30 dias Mais renovável Mais 30 e tal E a gente chamar Para vir aqui Para dar uma explicação Do que está acontecendo Em relação ao atendimento No hospital A demora Que está acontecendo E por que Que o carro fumacê Não está na rua Ao menos para tentar Diminuir Essa quantidade E essa quantidade de pessoas Que está indo Para o hospital Com sintomas Dizemos Sei lá 3 anos E quando funciona Nós temos informação Que eles queimam o óleo Ou seja Estão envenenando a gente Em vez de matar o mosquito Porque não tem o veneno do mosquito Já recebemos aqui A informação Verandolo Han De que o carro fumacê Ele vem com aquela fumaça branca você tem que fechar a casa e a fumaça entra é até engraçado o negócio porque a fumaça entra na sua casa você fica sem ar e os mosquitos ficam agarrados na parede dali, não se movem é cômico se não fosse trágico ou seja, o fumacê está matando a gente em vez de matar o mosquito essa é a grande verdade o fumacê em Búzios está matando as pessoas em vez de matar o mosquito porque eles estão passando quando eles passam o fumacê passam com óleo queimado e não com veneno para o mosquito então isso é vergonhoso isso aí é criminoso é criminoso e aí amigos falar que a saúde agora está ruim porque as pessoas estão vindo aqui a Búzios, porque o hospital está aberto olha, a gente tem que colocar médico para atender as pessoas temos que botar médico para atender o Búziano e aí vai atender também quem chega lá porque lá em Cabo Frio o pessoal vem aqui mas eles não vão para especialistas aqui não quem vai para especialistas aqui é o povo de Búzios quando ele vai no hospital chega lá, acontece alguma coisa está com tosse procura lá um especialista na policlínica essa pessoa vai durar vai ficar anos esperando esse especialista nós temos aqui uma proposta do plano de governo do prefeito que era determinar e fazer cumprir prazos máximos de resultados exames gente tem gente esperando uma ressonância dois anos tem gente esperando mulheres esperando ultrassonografia dois anos então assim é estar pouco se lixando com a população o governo está bom para quem está ganhando dinheiro lá há mais de um ano há mais de um ano atrás eu fiz esse requerimento aqui esse requerimento no mês de fevereiro de 2015 pedia o número de óbitos no hospital porque naquela época a gente já tinha informação que era grande tem mais de um ano isso tem mais de um ano que a gente já pediu essa informação chegou para a gente já veio alto fora o que eles maquiaram fora o que morre de gente no caminho para outro hospital fora o que morre de gente em outro hospital resultado do descaso do hospital de Búzios então é isso essa é a herança que o prefeito que prometeu saúde na campanha que disse que Búzios estava doente precisava de um doutor deixou e tem deixado para a nossa cidade Gugu está falando aqui oito meses sem médico no P.U. da Rasa ou seja é um total descaso total descaso e aí gente essa é a realidade a cruel e triste realidade da saúde local e agora eu gostaria de falar sobre uma outra coisa rapidinho senhor presidente que é a passagem da tocha olímpica em Búzios gente eu quero falar sobre isso deixa eu só colocar aqui a informação que eu tive parece que vai ser sábado né é não está abrindo aqui eles vão fechar José Bento olha só senhores vereadores eles vão fechar José Bento um dia antes na sexta-feira quem mora acho que é do pórtico eu estava aberto aqui não estou conseguindo ler é quem mora entre o pórtico e o centro não vai poder entrar em casa não então ou seja não saiam de carro se sair de carro não vai poder voltar vai estar proibido e tem um detalhe eles nem queriam divulgar essas informações por conta de segurança ou seja ia ser todo mundo pego de surpresa olha isso vai virar o caos sem necessidade porque a tocha olímpica já passou por aqui na época do governo Toninho Branco e não precisou fechar vai ser proibido estacionar na José Bento quem morar por aqui nessa em Manguinhos aqui até o centro não vai poder sair de carro nem chegar se sair vai ser pior porque não vai conseguir chegar em casa então assim eu estou falando isso aqui porque depois que acontecer essa bagunça que isso aí é receita do caos não tem não tem outra 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 explicação não tem outra explicação a tocha já esteve aqui já passou por aqui não precisou de nada disso fora as pousadas o comércio o mercado tudo que está aqui eu quero chamar a atenção do seguinte eu não sou técnico em segurança não sou nada disso só que no olhar de um de um leigo eu penso que isso vai trazer um transtorno gigante para a cidade eu penso que isso vai trazer um transtorno gigante para a cidade fechar o evento todo só para passar da tocha eu acho que dava para todo mundo conviver com isso aí sem nenhum problema não sei se isso é também não sei se isso é uma exigência eu acho que não porque não foi no passado quando ela passou por aqui não foi exigência eu acho que é falta mesmo de de planejamento eu queria abrir aqui para para ler as informações mas é esse trecho todo que vai estar fechado a partir parece que da sexta-feira a partir da sexta-feira já vai começar a ser restringido aí a passagem de pessoas e carros proibido estacionar carro em toda José Bento bem eu estou aqui falando porque penso que isso aí é receita do caos se for o contrário que bom maravilha agora se tudo caminhar para onde eu vejo que vai caminhar não foi por falta de aviso a vereadora Joyce tem aqui no dia dois vamos ter o evento teste força nacional a Avenida José Bento vai ficar fechada do pórtico até o centro da cidade proibindo assim o estacionamento de trânsito de carros e motos entre sete meio-dia os motoristas desde os motoristas desde sexta-feira a partir das 20 horas estarão sendo impedidos de estacionar eu quero saber se vai poder entrar porque pelo menos eu moro nesse trecho aqui não sou só eu não milhares milhares de pessoas moram nesse trecho eu não tenho helicóptero bem lembrado não tenho helicóptero vou ter que andar pela rua vendedora Joyce vai ter que dormir fora não vai conseguir passar pela José Bento os carros serão desviados pelos bairros começando por Sembraças e teremos a gente orientando o percurso alternativo tudo bem vai estar fechado vai ser orientado pelos bairros eu quero saber o seguinte eu para chegar na minha casa fatalmente tenho que pegar a José Bento eu e mais centenas e algumas mil pessoas como é que nós vamos fazer isso aqui ninguém disse ainda como vai ser feito então a gente espera ter essa orientação esperamos que o governo não feche tudo e deixa todo mundo sem poder chegar em casa por causa da tocha olímpica a tocha olímpica não é mais importante do que a população de Búzio então questão de saúde questão de pessoas de mais idade criança pequena uma série de coisas que por esse comunicado que está aqui não está sendo previsto então a gente chama atenção aí e vamos deixar seu presidente registrado quero que isso fique registrado para depois não falar não foi previsto se não foi previsto é mais uma brincadeira do governo muito obrigado vereadora Joyce senhor presidente obrigado desculpa o tempo obrigado coloco em votação o projeto de lei número 08 de 2016 requerente o vereador Leandro Pereira dos Santos a que eles forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade coloco em votação também o projeto de lei número 09 de 2016 requerente o vereador Leandro Pereira dos Santos a que eles forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade questão de ordem senhor presidente concedida vereador solicito que existe a presença do vereador Messias de Carvalho e Lohan Silveira presença registrada coloco desculpa solicita que o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto 08 e 09 obrigada 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 Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. Relatório. Trata-se de projeto de lei de número 08, barra 2016, de autoria... Primeiramente vou ler o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na apreciação do projeto de lei de número 08, barra 2016, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de número 08, barra 2016, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, com o nome Antônio Ferreira de Carvalho, à rua 43, do loteamento Praia Rasa, na Vila Verde. O referido projeto está em conformidade com o inciso VI do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, dentro da competência municipal para denominações de próprios bairros, vias e logradores públicos, inclusive cabendo à iniciativa do vereador. Como prever na lei específica de número 804, barra 2010, que versa sobre a regulamentação viária e que será analisada pela Comissão de Mérito. Com mais cautela, haja vista a falta de documentos probatórios para o devido processo legislativo. Destarte, é importante mencionar que foi respeitada a competência para a iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado o correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto, ora apresentado. É o relatório, Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2016. Vereador, relator, Felipe do Nascimento Lopes. Parecer da comissão. Ante o exposto, a comissão reunida resolvem acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 08, barra 2016, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2016. Vereador, relator, Felipe do Nascimento Lopes. Vereadores, membros, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomires da Costa Gomes Filho. Relatório da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. Relatório, trata-se de projeto de lei de número 08, barra 2016, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre denominar oficialmente, com o nome Antônio Ferreira de Carvalho, a rua 43 do loteamento Praia Rasa, na Vila Verde. Dois, análise. Em análise à matéria, cabe examinar a proposição sobre o mérito da lei número 804, barra 2010, que dispõe à regularização da malha viária do município de armação dos Búzios, denominado e estabelecendo critérios para denominação dos locradores públicos. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da lei 804, barra 2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para logradouros públicos, inclusive quanto a alguns elementos do artigo 5º da referida lei, foi sancionada através dos documentos em anexo inserido através de perdido verbal do vereador autor. Três, voto. Em face ao exposto, uma vez atendida aos requisitos necessários e sanada a exigência, a hora apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, opino pela aprovação da referida matéria. É o relatório, vereador, relator Felipe do Nascimento Lopes. Parecer da comissão. Ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 08, barra 2016, e submetemos ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 3 de março de 2015. Vereador, relator Felipe do Nascimento Lopes, vereadores, membros José Márcio Murilo dos Santos e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura dos pareceres do projeto de lei, número 08, barra 2016. Colocam em votação o projeto de lei 08, 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de registrar, nesse momento, aqui na nossa assistência, a presença do nosso amigo Capitão Zé Dias, que, infelizmente, deixou a nossa quinta companhia recentemente, mas que fez um trabalho brilhante, comunitário, humanitário, responsável dentro do nosso município. Faço esse registro com muita satisfação, nesse momento, a presença do nosso Capitão Zé Dias no plenário, na assistência da nossa Câmara Municipal. Senhor Jorge. Concedido, vereador. Senhor presidente, seus vereadores, tão igual ao vereador Lohan, muito bem mencionado, eu também queria deixar aqui, e que dizer que, infelizmente, infelizmente, vereador, as coisas que dão certo na cidade, por devidos interesses, escusos, outros interesses, e a cidade deixa de ter aquilo que realmente benéfica para a cidade. Capitão Zé Dias, nós, pelo relacionamento, pelo carinho, pela dedicação que o v. senador já falou, que dispensa qualquer comentário, diria, sem sombra de dúvida, Búzios perdeu muito com a ausência desse funcionário público, exemplar, que tem amor à profissão e amor à cidade quando ele realmente incorpora. Para nós, foi uma perca muito grande para nós, capitão Zé Dias, e queremos deixar registrados os anais dessa casa. É, para a gente, sentimos como um ato de covardia, feito com v. excelência. E quando faz com v. excelência, que faz o melhor para a sua cidade, faz para todo o povo buziano. mas aqui deixou a marca do seu trabalho, da sua competência, do seu carinho e do seu amor pela nossa cidade e pelos nossos amigos, que continua fazendo isso, porque só demonstra a grandeza, o tamanho de v. excelência. Um forte abraço, muito obrigado, que Deus continue te protegendo de todos os maus. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos pareceres. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na apreciação do projeto de lei nº 09-2016, opina pelo seguinte, trata-se de projeto de lei de nº 09-2016, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, com o nome Enio Rodrigues de Oliveira, à rua 42, loteamento Praia Rasa, na Vila Verde. O referido projeto está em conformidade com o inciso 4º, desculpa, inciso 6º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, dentro da competência municipal para denominações de próprios bairros, vias e locradouros públicos, inclusive cabendo a iniciativa por vereador, como prever a lei específica de nº 804-2010, que versa sobre a regulamentação viária e que será analisada pela Comissão de Mérito com mais cautela, haja vista a falta de documentos probatórios para o devido processo legislativo. Desse tarde, é importante mencionar que foi respeitada a competência para a iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado o correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortogáfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2016, vereador relator Felipe do Nascimento Lopes. Parecer da comissão. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de nº 09-2016, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2016, vereador relator Felipe do Nascimento Lopes, vereadores membros Joyce Lúcia Costa dos Santos, e Geomires da Costa Gomes Filho. Relatório da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. 1. Relatório. Trata-se do projeto de lei de nº 09-2016, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome N. Rodrigues de Oliveira, a rua 42, do loteamento Praia Rasa, na Vila Verde. 2. Análise. Em análise à matéria, cabe examinar a proposição sob o mérito da Lei Municipal 804-2010, que dispõe à regularização da malha viária do município de armação dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação de locradouros públicos. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da Lei 804-2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para locradouros públicos. Inclusive, quanto a alguns elementos do artigo 5º da referida lei, foi sanada através dos documentos em anexo, inserido através de pedido verbal do vereador autor. 3. Voto. Em face ao exposto, uma vez atendida aos requisitos necessários, e sanada à exigência hora apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, opino pela aprovação da referida matéria. É o relatório Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer. Ante ao exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei nº 09-2016 e submetemos ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 3 de março de 2015. Vereador relator Felipe do Nascimento Lopes, vereadores membros José Márcio Moreira dos Santos e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura dos pareceres do projeto de lei de nº 009-2016. Coloco o projeto de lei nº 09-2016 em votação que lhes forem favoráveis e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco a indicação de nº 29-2016, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, em votação. Aqueles que forem favoráveis e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. não havendo mais nada para tratar do expediente, declaro encerrada a presente sessão. Em nome de Deus. 11 horas, dá para todo mundo... Beleza, 11 horas, dá para todo mundo...